Música Muito bem, na nossa aula de hoje nós vamos começar trabalhando na unidade 4 da nossa apostila. E na unidade 4 de nossa apostila podemos observar aqui o verbo bi. Sim, porém desta vez meninos e meninas da Helena Kemper, nós vamos trabalhar o passado simples do verbo to be. Só que antes de nós começarmos a falar do passado simples, nós sabemos que o verbo to be na sua forma presente tem 3 variações, 3 formas que vocês já sabem. São elas o am, o is e o are. Estas são as 3 formas presentes do verbo to be. Agora, nós vamos trabalhar o passado. Se no presente nós temos 3, no passado nós passamos a ter apenas 2, ou seja, as palavras was e were. O que você deve memorizar, aprender? Que a palavra was e were, elas são usadas no passado. E para facilitar, quando é que eu vou usar a palavrinha were? Toda vez que eu tiver o presente are, ou seja, o are é o presente, o passado de are é o were. E o passado de was, e was é o passado das palavras am e is. Ok? Então, toda vez que você tiver uma frase no presente que comece com o is, que tem o verbo be, o is, então o seu passado passa a ser was. Com o am, a mesma coisa. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou um professor. Aí, eu quero passar esta frase para o passado. Como eu faria isso? Apenas mexendo no verbo be. Cadê o verbo be? Está aqui a palavrinha am, certo? É uma frase que está no presente. Então, qual é o passado da palavrinha am, já que eu estou trabalhando o passado? I was, eu era, eu fui, o que, gente? Um professor, uma professora. I was a teacher. Ok? Entenderam? Outro exemplo. He is my friend. Ele é meu amigo. He is my friend. Ele era meu amigo. Qual é o passado aqui? O verbo be, né? Nós vamos colocar o passado aqui na frase, observando o presente do verbo be, que é a palavra is. Passando a frase para o passado. He, qual é o passado do is mesmo? O que nós aprendemos há uns minutinhos atrás? Ah, muito bem. Was. He was. Ele era, ele foi. My friend. Meu amigo. Minha amiga. Tá bom, gente? Então, recapitulando. Vamos recapitular tudo bonitinho para você não ter dúvidas. Passado de am, was. Ok? Passado de is, was. Agora, se eu falar assim, you are, aqui do lado, tá, gente? Na lateral. You, não, quero esta cor. Deixa eu mudar a cor aqui primeiro. You are a teacher. O que eu quis dizer aqui? Você é um professor. Sabendo que you are é o verbo be, passamos a frase para o passado. You. Qual é o passado da palavrinha are mesmo? Were. You were. O que? Meninos e meninas da Helena Kemper. A teacher. You were a teacher. Você era, você foi um professor ou então uma professora. Hum, que legal, né? É difícil então, meninos e meninas? Não. Não é difícil, tá? Só para a gente recapitular, você já sabe, por A e por B, que a palavrinha be, aqui no título, é o passado, a palavra be, né? Significa ser e também significa estar, tá? Não vamos confundir. A palavra be, recapitulando, significa ser, significa estar. No presente, acompanhem aqui comigo na lateral, eu tenho três variações que são o am, o is e o are. No passado, eu passo a ter duas palavras, was e were. E o quadro que nós temos aqui agora, já que nós vamos falar da sua forma affirmative, nós temos o passado do be para os determinados sujeitos que aparecem aqui na nossa tela. Vamos ouvir. I was, observem, a expressão I was, a frase I was significa eu era, certo? Eu fui, ou então eu estava, ou eu estive. O importante é você observar que para a palavra I, nós usamos was, tá bom? Para a palavra you, que significa você, nós usamos were. Então, qual é a tradução desta expressão you were? Você era, você foi, certo? É, você estava, você esteve. O importante é você frisar o passado destes dois verbos principais. As palavras were, até mais, tchau, tchau! Nosso amigo Daniel está indo embora, né? Para casa, trabalhou já, cumpriu o seu horário, né? Então, até mais, Daniel. A palavra were é o passado do verbo be. E nós usamos no lugar da palavra are, porque are é presente, tá joia, gente? Então, continuando. Para a palavra he, nós vamos usar a palavra was. Para a palavra she, was. Para a palavra it, was. Sempre que eu quiser falar, por exemplo, aqui no he was, ele era. Ele foi. Não do verbo ir, mas do verbo ser, né? Ele estava. Ele esteve. Observem bem aqui, tá? She was, mesma coisa. Só que ao invés de eu falar he, eu vou falar she. Ou seja, ela era, ela foi, ela estava, ou então ela esteve. Certinho? It was, a palavra it was é usada para coisas, animais ou vegetais. A tradução é ele ou ela era, ele ou ela foi, verbo ser, ele ou ela estava, ele ou ela esteve. Certo? O verbo seria estar no passado. O importante nós observarmos, é importante nós observarmos que o I é a primeira pessoa do singular, o you é a segunda pessoa do singular, aí agora aqui, gente, eu já tenho a terceira pessoa do singular em inglês, ok? Eu tenho agora o we, o were, a palavra we, nós sabemos que significa nós. Nós, então, nós éramos, nós fomos, do verbo ser, nós estávamos, nós estivemos. Certinho? E aqui a palavra you é plural. Vocês eram, vocês foram, vocês estavam, ou vocês estiveram. Aí nós podemos observar que esta forma aqui é plural, tá? E a última, nós temos aqui o they, que significa eles ou elas eram. Eles ou elas foram, daqui a pouquinho eu vou subir para você, tá? Eles ou elas, vou colocar aqui agora, ó. Eles ou elas estiveram ou estavam. Combinado? Então, caso você tenha dúvida, você pode sempre me chamar aqui, porque eu vou tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Então, observação? Sim, observação. Se o I, o you, o he, o she, o it significa que nós temos o singular, aqui nós temos a forma plural, certo? Eu tenho a primeira pessoa do plural, que é o i, eu tenho a segunda pessoa do plural, que é nós, eu tenho a terceira pessoa do plural, que é they, terceira do plural, they, tanto para pessoas, quanto para coisas. Então, aqui nós vimos um pouquinho do verbo to be no passado. Para memorizarmos, então, é importante você saber que o verbo be tem a tradução de ser, tem a tradução de estar. O verbo be no presente tem três formas, são elas, o am, o is e o are, e no passado passa a ter apenas duas formas, o was e o were. A palavra was, eu vou usar toda vez que eu precisar do passado da palavra am e da palavra is, e a palavra are, né, presente, eu vou usar como seu passado a palavra were. Combinado? Combinado? Então, nós vamos agora prosseguir os nossos estudos descendo para a próxima página. Deixa eu descer aqui rapidinho. Deixa eu descer aqui, ok. Vamos agora, meninos e meninas da Helena Kemper, para a forma negativa. Como será que eu formo a negativa deste verbo to be no passado? É muito simples. Para eu formar a negativa, basta eu lembrar que a palavra not será usada. A palavra not significa não. Esta palavra not, ela virá sempre depois das palavras was e were, ok? É importante você saber também que eu posso juntar as duas palavras. Eu posso juntar a palavra was, mas not, eu vou ter a forma contraída, was not. Anota aí para mim, Enio? Sim, claro, anotando aqui, was not. Eu posso juntar as palavras were, deixa eu arrumar aqui porque não está certo, were, mas not. Aí eu vou ter a forma negativa, você lembra? Você sabe muito bem, weren't. Então não é difícil, ok? Para nós negarmos, eu vou usar a palavra not. A palavra not, vocês já sabem, ela significa não depois do verbo to be, ou seja, depois de was, depois de were. Então eu vou estar negando no passado. Vou te dar um exemplo. Aqui abaixo, eu não estava na escola. Certo? É uma frase negativa, é uma ideia negativa. Como que eu passo esta frase para a forma, para a língua inglesa? Muito simples. Eu em inglês, eu sei que é ai. Para ai, eu vou usar o estava no passado, que é o was. Mas eu tenho que negar. Então, eu vou usar a palavra not. I was not at school. Ok? I was not at school. Você sabe que nós podemos contrair as palavras was e not. Juntando as duas palavras, eu tenho o que? Was not. I was not at school. I was not at school. Você pode escolher. O próximo exemplo, a próxima ideia, eu quero dizer assim, ó. Você não estava em casa. Então, vamos lá. Você, em inglês, você sabe que é a palavrinha you. You estava em inglês. Nós sabemos que eu were. E como é negativa a frase, eu vou colocar o not após o were. You were not at home. You were not at home. No entanto, nós podemos contrair. Nós podemos juntar as palavras were e not. E eu vou ter, então, a palavra, a expressão weren't. Ou seja, you weren't at home. Você não estava em casa. Ok? Dito isso, na forma negativa, que é o que nós estamos trabalhando aqui agora, Eu tenho o que nós chamamos de full form, que é a forma toda. A forma completa, certo? Do verbo be mais o not. E do lado de cá, eu tenho a contracted form, que seria a forma contraída. A forma resumida. Então, eu vou ler em inglês e você vai repetir comigo, começando pela full form, pela forma toda. I was not. You were not. He was not. She was not. It was not. We were not. You were not. They were not. Vamos para a forma completa, contraída, então? Repetam comigo. I was not. You weren't. He was not. She was not. It was not. We weren't. You weren't. They weren't. Então, aqui eu tenho a negação, a forma negativa do verbo to be. E agora, para perguntar. Como eu faço para perguntar? É muito simples. Quando nós aprendemos a forma afirmativa, nós aprendemos que nós temos que inverter o verbo be com o sujeito. Mas, Enio, quem é o sujeito da frase? A pessoa que manda na frase. Por exemplo, was I a teacher? A palavra I significa eu. Para I, eu colocaria aqui, I was a teacher, a student. Melhor dizendo, se eu fosse afirmar. Afirmar. Como eu estou perguntando, o was vem antes da pessoa. Ou seja, was I a student? Eu era um professor? Então, não se esqueça. Para nós perguntarmos em inglês, eu vou inverter o verbo be, certo? Com o sujeito. Ou seja, eu vou inverter as palavras was e were com o sujeito. Certo? E se eu tenho uma pergunta, ponto de interrogação. Esta é a fórmula. Resposta. Para toda pergunta, eu tenho uma resposta. Se aqui eu perguntei, was I a student? Eu era um estudante? Se a resposta for afirmativa, você responde, yes, you were. Se a resposta for negativa, no, you weren't. E assim você tem a construção do que nós chamamos respostas curtas. Ou então, conforme você vê aqui acima no título, short answers ou respostas curtas. Se você traduzir, a pergunta foi, eu era um estudante? Resposta. Sim, Enio. Você era. Não, Enio. Você não era. Entenderam? Próxima perguntinha, observem bem. Eu tenho aqui, were you a teacher? Você era uma professora, um professor? Yes, I was. Estou afirmando que eu era. Na negativa, no, I was not. Não, eu não era. Compreenderam? Então, se aqui eu estou perguntando sobre você, you, a resposta tem que ser com I, que significa eu. Ok? Was he from Brazil? Nós já sabemos que a palavra from indica a origem. Certo? Como eu tenho uma pergunta, o was vem para cá e o verbo, e a pergunta recebe o ponto de interrogação na escrita e na entonação na fala. Certo? Se a resposta for afirmativa para o was he from Brazil, ele era do Brasil? Se for afirmativa, yes, he was. Se não for, no, he wasn't. Ah, yes, he was. Sim, ele era. No, he wasn't. Não, ele não era. Próxima frase, queridos. Was she a young girl? Observe. Was she a young girl? A palavra young significa jovem. Ela era uma menina jovem ainda? Uma garota jovem? No, she was. Aliás, desculpe. Yes, she was. Sim. Ela era uma menina jovem? No, she wasn't. Não, ela não era. Was it a cell phone? Eu usei aqui a palavrinha it como sujeito, então eu tenho was. Was it a cell phone? Yes, it was. Sim, era. No, it wasn't. Não, não era. Vamos para as perguntas no plural. Was it on time? Was we on time? Nós estávamos pontuais? Nós estávamos no horário? Yes, you were. Sim, vocês estavam. No, you weren't. Não, vocês não estavam. Próxima. Were you friends? Vocês eram amigos? Amigas? Yes, we were. No, we weren't. Não, nós não éramos amigos. Friends, amigos. Were they at school? Eles estavam na escola? Yes, they were. No, they weren't. Então, aqui eu já tenho o que nós chamamos de short answers ou simplesmente respostas curtas em inglês. Ok? Were they at school? Eles estavam na escola? Yes, they were. No, they weren't. Então, este foi o nosso quadro explicativo. Agora, nós vamos partir para uma tela de exemplos. Ok, nesta tela, nós temos alguns exemplos. Eu vou ler os exemplos. Alright? Você vai repetir comigo após a minha leitura. Preparados? Vamos lá, então. Where were you yesterday? Observe que nesta frase nós temos até um trava-línguas. Where were you yesterday? Observe aqui. Eu vou colocar uma setinha em cada parte da frase. Where, som aberto. Were, som fechado. You, som fechado. Yeah, som aberto. Então, where were you yesterday? Repitam. I was at the club. Aqui, meninos e meninas, as palavras são quase idênticas, mas são diferentes. Bem diferentes. Where, observe que nós temos o H, som aberto. Were, nós não temos o H, som fechado. A palavra where significa onde. Você já sabe disso. A palavra were é o passado do verbo ser. Então, onde estava você. E a palavra yesterday significa ontem. Então, vamos traduzir a esta pergunta. Where were you yesterday? Yesterday. Onde você estava ontem? Aí, educadamente, eu respondo. I was at the club. Ou seja, eu estava no clube. Porque eu sei que a palavra was significa estava. É o passado do verbo estar. Segunda frase. Repitam comigo. I was not at school yesterday. Because I was sick. Repita. Muito bem. Observem agora. I was not. Nós temos a forma negativa. O que eu quis dizer com isso é que eu não estava. Anotem aí para você não esquecer. Eu não estava na escola ontem. A palavra yesterday, já comentei com vocês, que significa ontem. Eu não estava na escola ontem. Mas por que eu não estava na escola ontem? Because I was. Aqui, observe novamente a palavrinha was. Porque eu estava doente. Vamos praticar agora a pronúncia da frase 3? A frase 3, repita comigo. Repitam comigo. When was the party? The party was last Saturday. Ou então, it was last Saturday. When was? Observem. When was the party? Quando foi a festa? Party. Festa. Aí é a resposta da pessoa B. It was. It was. Ou seja, ela foi last Saturday. Sábado passado. Sábado passado. Ok? Vamos agora à próxima frase. Frase 4. When was your last vacation? When was your last vacation? My last vacation was in July. Quando foram suas últimas férias? A palavra hoje, você já sabe, foi ou foram. Your, suas last vacations. Últimas férias. Quando foram suas últimas férias? My last vacation. Ou seja, minhas últimas, últimas férias foram em julho. Repitam comigo a frase número 5. Were we late today? No, you weren't. My friends. Meus amigos. E minhas amigas da Helena Kemper Costa. Observem aqui que a palavra war, ela foi invertida com o sujeito. Ou seja, eu coloquei a palavra war antes do sujeito, porque eu tenho uma pergunta. Observem o ponto de interrogação. Nós estávamos atrasados? Nós estávamos atrasados? A palavra late, atrasados. Ou tarde. No, you weren't. No, you weren't. Não, vocês não estavam. Não, vocês não estavam. Ok? Atrasados. Late. Número 6. Frase da pessoa A. Eu vou ler em inglês e você vai repetir após a minha leitura. Combinado? Was it cold yesterday? No, it was not. It was very hot and sunny. Passado do verbo be, meus queridos. Was. E ponto de interrogação. Não, ou seja, was antes do sujeito, que é a palavrinha it. Was it cold yesterday? Estava frio. Ontem. No, it was not. No, it was not. Observem. No, it was. No, it was. Oh, gracinha. Vou mudar a cor. Mudei. No, não estava. Não sabia dessa troca. Não, não estava. Não estava frio ontem. It was very hot. It was very hot. Estava muito quente. Será que se eu mudar aqui a canetinha? Deixa eu ver. Gostei. Vou pegar essa caneta aqui, que tem duas cores. Olha só que bacana. Vou mudar a cor por aqui agora, gente. Ok. It was. Ah, bacana. Gostei mesmo, viu? Posso mudar as cores. Descobri agora que eu posso mudar as cores aqui. Então, eu vou mudar as cores aqui, para a gente ver se tem mais cores. Deixa eu ver aqui. Que tanto de cores. Gostei. Vou colocar esta. Ok. Fechar aqui. E deixa eu ver se vai dar certo. It was. Olha, marrom. It was very hot. Estava muito quente. Vivendo e aprendendo. Não sabia dessa funcionalidade aqui, não. Mas tudo bem. Sete. Antes do sete, a palavra sunny significa ensolarado. Anotem aí, para vocês não esquecerem. Ensolarado. Number seven. Eu vou ler e você vai repetir após a minha leitura. How was the English test? Was it difficult? No. It was easy. How was? Como eu gostei dessas novidades, eu vou usar as novidades. Bem, essa cor aqui, aqui, ó. Aqui agora. Beleza. Fecha aqui. How was? Observe. How was the English test? Was it difficult? Eu perguntei como estava o teste. Como estava o teste. O teste de inglês. Was it difficult? Ele estava difícil? Difícil. No. It was easy. No. It was easy. Não. Ele estava easy. O que seria easy? Meninos e meninas da Elena Kempner. Easy nós já aprendemos que significa o quê? Fácil. Então, vamos colocar easy aí, que significa fácil, para nós não esquecermos. Então, ó. Se difficult significa difícil, easy significa fácil. No. 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 Were you at work yesterday afternoon? Repita. Were you at work yesterday afternoon? Very good. Were? Observe, hein? Pergunta. Então, eu faço sempre aquela troca. Ao invés da palavrinha be vira depois da palavrinha you, ela vem antes por se tratar de uma question. Por se tratar de uma pergunta. E eu quero saber se você estava no trabalho, porque a palavrinha work significa trabalho. Yesterday afternoon? Ontem à tarde? Resposta. Yes. I was working. I was working. Nós já aprendemos isso, só que no presente. Eu estava working. Trabalhando. Very hard. Este very hard significa o quê? Pesado. Bastante. Muito. Vamos continuando os nossos estudos. Was your mother with you? Sua mãe estava com você? No, she wasn't. Não, ela não estava. She was with my brother. Ela estava com meu irmão. Aqui nós temos a negativa. Não, ela não estava. She was. Ela estava with my brother. Ela estava com meu irmão. Então, por falar nisso, meninos e meninas da Helena Kemper, nós temos aqui, vou subir a tela, para a gente pegar todas as expressões que eu preciso para a gente trabalhar bacaninha. Tá bom? Eu tenho expressões com a palavra yesterday. Observem atentamente aqui a palavra yesterday, que significa ontem. Se eu pegar a palavra morning junto com a yesterday, aí eu vou ter a expressão ontem de manhã, que em inglês é yesterday morning. Repitam as demais comigo com a palavra yesterday, a segunda, aqui abaixo. Yesterday afternoon. Yesterday evening. Last night. Last week. Last month. Last year. Ano passado. Ano passado. Apoio. 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 Apoio.